Agora, se pode citar um dos setores mais afetados com essas mudanças? Bom, na verdade, quem vai ficar mais afetado são os empregados. É uma medida impopular do governo, porque atinge justamente os trabalhadores. Por trabalhador, por empregador, não vai ter grande influência. Mas, por empregado, tendo em vista essa dificuldade de trabalhar um ano e meio para assim poder preitear um seguro-desemprego, isso será, sem dúvida nenhuma, mais impactante na esfera do trabalhador. Agora, o que o governo pretende com essas mudanças? Bom, na verdade, o que fundamenta essa medida provisória, um dos fatores que fundamenta isso aí, foi a grande oneração ao FAT. O que é o FAT? É o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tendo em vista que a gente tem uma informação que em 2013 gastou-se 14 bilhões com o seguro-desemprego. E a mão de obra, a economia gerada com a mão de obra, chegou a 113 milhões. Um disparate muito grande. E o que fundamenta essa grande oneração no FAT? A gente pode citar também a questão das fraudes. É bem recorrente a questão da fraude em relação ao seguro-desemprego. Como que funciona a fraude? Aquele empregado que trabalha com o seu empregador, fazia seis meses de atividade, entrava num conluio, pactuava ali de uma maneira ilícita com o empregador, onde, como se diz, articulava uma rescisão contratual sem justa causa, e ele trabalhava e recebia o seguro-desemprego. E, assim, é uma questão bem recorrente, o qual, sem sombra de dúvida, onerou o Fundo de Amparo dos Trabalhadores. O intuito é que seja definitiva. Porém, há algumas centrais sindicais, inclusive, essa semana foi objeto de protestos na frente dos Ministérios do Trabalho e Emprego dos grandes centros, São Paulo, Rio, Goiânia. Houve bastante clamor dessas centrais sindicais na porta do Ministério do Trabalho e Emprego. E essas centrais sindicais protocolaram ADIs, que são ações de declaração de inconstitucionalidade, para tentar suspender os efeitos dessa medida provisória, justamente alegando dois fundamentos elementares que fundamentam essas ADIs. Um é que eles alegam que há uma lesão à Constituição justamente pela lesionar o princípio da vedação do retrocesso social. E eles alegam que não tem um caráter de urgência essa modificação do seguro-desemprego para estar sendo tratada com medida provisória. O meu posicionamento contra essas ADIs é o seguinte. Quanto ao caráter de urgência, vejo que não vai prosperar, tendo em vista que o STF já se pacificou que assuntos trabalhistas têm caráter de urgência, sendo assim, podem ser alterados mediante medidas provisórias. Quanto à lesão, à vedação do retrocesso social, penso que é mais plausível. Porque esse princípio fala que leis infraconstitucionais posteriores não podem diminuir, suprimir ou dificultar os direitos, acesso aos direitos trabalhistas. Então eu vejo uma relevância na questão dessa lesão a esse princípio.